No Ceará, Fortaleza marca primeiro na partida contra o Coritiba. Struwey tenta roubar a bola de Cleiton e faz contra. Fortaleza 1 a 0. A virada do Coritiba vem no segundo tempo. Sandro empata 1 a 1. Reginaldo entra na corrida e aumenta 2 a 1. Basílio faz o terceiro do Coritiba 3 a 1. Com o resultado, a equipe do Paraná está classificada.